Rumiro do Show, o cantor de a rocha mais apaixonante do Brasil A voz inconfundível de Adriana, ela mesmo, a Drica Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobrir um pouco, pouco a paz Tenta me sentir enquanto sinto você Dessa vez em amor, é pra valer Ai, 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 não tem jeito de esquecer Você de mim não sai, minha vida sem você não